Desde que a demo de Pets of Titans lançou, uma dúvida para sobre o ar. Quais animais vão lançar no jogo e quando? E até hoje é uma dúvida bem forte. Acontece que eles já liberaram uma lista com todos os animais que chegaram a esse jogo, que apesar de legal, é bem caro. E põe caro nisso. Deu-me da Federae. E Alderon Games nunca foi de ficar anunciando o que vão lançar, tanto que nunca fazemos ideia de qual animal vai chegar e quando vai sair algo novo. O único animal que teve trailer antes do lançamento foi o Tiranossauro Rex, mas chega de enrolação e vamos ver os animais que estão por vir. Ah, um ponto aqui. Vale lembrar que todos os animais base do jogo já foram lançados. Para quem não lembra, você podia vê-los no lobby, mas ficavam trancados. Os que vão vir nessa lista são animais bônus, que eles lançam conforme atingem metas. Sabendo disso, vamos lá. Para, culpado! Microraptor. Um dromeossauro de bem famoso para completar o time, que está para chegar a qualquer momento. Tilosauros. Aqui já entramos nos animais marinhos. Tilosauros é um réptil marinho da família do Mosasauro. Caracas. Talassadromeus. Um pterossauro brasileiro, dando entrada sim nos répteis voadores. Lidcyctis. Um animal interessante. Um peixe entrando no time do Path of Titans. Humphorincus. Mais um pterossauro entrando para o jogo. E um europeu dessa vez. Picnonemossauro. Aí já estamos em um dinossauro. Aí já entramos na área de um dinossauro brasileiro. Um abelissaurídeo. Mesma família do Carnotauro. Esse que muita gente está ansiosa para ver. Eurinossauro. Mais um réptil marinho. O que nos prova que a gameplay aquática vai ser bem agitada. Hatzegopterix. Terceiro pterossauro da lista. Pelo visto os céus também vão ser animados de se jogar. Pachycephalossauro. Bom, esse aqui é muito famoso. Esse aqui não tem como disfarçar muito. Todo mundo conhece. E gosta dele desde a primeira vez que ele apareceu lá no Jurassic Park 2. E o tornou bem conhecido no mundo pop. E por último esse réptil marinho que parece mais o monstro do Lago Ness. Alguns animais que estão na lista. Como o Anodontossauro, o Amargasauro, o Megalânia e o Sarcosurcus. Já foram lançados. Como a maioria dos animais são voadores e até aquáticos. Creio que devem ser lançados apenas após o mapa gondua chegar oficialmente. Você até pode testar o mapa gondua. Mas ele está na build de Public Test Branch. Do Pet of Titans. Ainda não é lançamento oficial. Assim que ele voltar para a build principal. E no lançamento, creio que... Esses animais podem chegar a vir bem rapidamente. Porque é um mapa preparado para eles. É um mapa preparado para animais marinhas e animais voadores. E ainda existem quatro animais que não foram pensados inicialmente para o game. Mas foram patrocinados por pessoas externas para que entrassem no game. Entraram pessoas externas. Com a avaliação e com a continha em dinheiro. Para que esses animais entrassem no jogo. E Alderan acatou. Esses quatro dinossauros são o Tiranossauros, o Aquilobator, o Miragaya e o Iguanodon. E dois deles já chegaram no game. Que no caso são o Iguanodon e o Tiranossauro Rex. Nessa respectiva ordem. Então galera. Vocês viram aí? O Pet of Titans já tem uma lista de animais que eles vão lançar no jogo. Fora outros modos também. Vou deixar o link com essa lista na descrição. Você pode ir lá e checar. Tudo o post explicando mais ou menos. Lá muitas coisas que já lançaram. Já estão no game. Já estão implementadas. E vocês podem ver sem nenhum problema. Beleza? Mas diz aí. Qual desses animais você está com mais vontade de ver? Mais vontade de jogar? Deixe aí nos comentários. Galera. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal. Caso você ainda não seja inscrito. Compartilhe o vídeo para aquele seu amigo que tem dúvida. Lembrando que é uma lista oficial. Teoricamente são os únicos animais que entrarão a mais no jogo. Fora os que já temos. Beleza? Muito obrigado por tudo. Não esqueçam de deixar o like e gostar do vídeo. E me seguir nas redes sociais também são importantes. E então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que esteja tudo bom com vocês. E valeu. E aí E aí